Sete minutos depois da meia-noite, dirigido por J. A. Bayonne, o mesmo diretor de Os Impossíveis, aquele que conta a história do furacão na Indonésia, com o Ian McGregor, o meninozinho correndo e tudo mais. Um drama pesado. E aqui, em Sete Minutos Depois da Meia-Noite, ou no inglês, A Monsters Call, que eu acho bem mais interessante, bem mais poético, quando aqui o diretor apresenta outro drama, por mais que não pareça, antes de você entrar na sala do cinema com os trailers e os posters. Em A Monsters Call, a gente tem um monstro-árvore, que é o vivido pelo lianismo, captura de movimento e voz, fantástica voz, inclusive, que tá todo arropiado, rapaz. E um menino, né, que é o Conor, o Con, como chama a mãe dele. A mãe dele, inclusive, tem uma doença terminal, e aí o menino muda muito da rotina dele por conta disso. No colégio, ele sofre bullying, mas ao mesmo tempo, em casa, ele tem responsabilidades que certos adultos, inclusive, não têm. Um menino super organizado, arrumado, que sabe seguir a rotina. E ele encontra com esse monstro-árvore. E esse monstro diz, ó, vou te contar três histórias. Ao final dessas três histórias, você vai me contar uma quarta história. E aí a gente tem toda a definição do que é o roteiro do filme. No roteiro do filme, o menino tá passando por um perrengue. E essas três histórias vão servir como metáfora pra vida dele, a vida dele normal e não fantasiosa, né? Então é uma metáfora linda. Como a fantasia, como o que somos, o que sabemos, os nossos interesses, como tudo isso que nós sabemos influencia nas decisões que a gente tem na nossa vida ou como isso nos ajuda a sair das encruzilhadas que a vida nos dá. E isso a gente vê na visão de um menino, sei lá, de 12, 13, 14 anos no máximo. O filme tem um ritmo, apesar de cadenciado demais, que é um erro que eu acho, é um filme um pouquinho longo, poderia ser um pouquinho mais curto. Fora isso, o ritmo é muito gostoso. Como você sabe que vão ter três histórias, após a primeira você já fica querendo saber qual é a segunda história, após a segunda você fica querendo saber qual é a terceira história. Mas o legal é que essas histórias servem como um curta-metragem dentro do próprio filme, inclusive curta-metragem de animação. Quando a árvore começa a contar a história, começa todo um show-off de animação, uma animação linda, toda feita em aquarela, espalhada, que faz aí sim uma relação direta com os desenhos que o Conan faz na vida dele. A direção é maravilhosa, é claustrofóbica, né? É claustrofóbica, até difícil falar. A direção te deixa em aperto. Pronto, melhor. A direção te deixa no aperto, ela utiliza vários planos detalhes aqui nas mãos, planos detalhes em pedaços do rosto, nos olhos, utiliza muito close-up pra dar aquela sensação de que a gente tá na pele do garoto e ele tá sofrendo um aperto, ele tá guardando algo, ele tá escondendo algo, ele tá reprimindo algo. Ora, câmera livre, pra mostrar aqui como se alguém tivesse observando aquele garoto, ora, câmeras muito, muito fechadas pra gente não ter noção do todo e sentir esse aperto que eu tava falando. A direção de arte é um fio condutor, pra te deixar claro, se você tá na história da árvore, se você tá no mundo do cono da árvore ou se você tá no mundo real. E a direção de arte, tanto com os objetos de cena, né, o mise-en-scène, quanto com as roupas, quanto com o cabelo da Felicity Jones, da personagem, da mãe dele, que vai mudando, é, isso já é maquiagem, né, então vou associar direção de arte e maquiagem, que vai mudando ao longo da trama e vai ajudando a contar a história daquela mulher sem que ela precise falar muito, é, direção de arte, maquiagem, figurino, sensacional. Ajuda, como eu falei, a contar a história sem que precise ficar parando pra dizer ó, nós estamos aqui e agora nós vamos pra ali e tudo mais. Não, deixa que os elementos de uma produção de um filme como um todo nos conte a história. E outra coisa fantástica é o design da árvore e os efeitos visuais da árvore, né, os efeitos gráficos da árvore. É fato, a hora você sente muito que ela tá no fundo verde e o cono tá aqui em primeiro plano, então ele desfoca um garoto pra deixar a árvore não tão evidente que tá no fundo verde, mas tem horas que isso não fica tão, a transição não fica tão boa e a gente sabe que o menino tá atuando com nada. Entretanto, o design da árvore é fabuloso. A voz assustadora e os efeitos sonoros dignos de indicação de Oscar porque o rangê de um galho é perceptível em um cinema que não era muito bom, não era uma sala exemplar. Uma sala simplesmente ok, eu senti o rangê do galho. Quando ele pisca o olho, quando a árvore pisca o olho, a gente sente o rangê da madeira. Aquele quebradinho na madeira. Sempre que a árvore vai se transformando, uma epopeia de sons vai acontecendo. Se a fotografia nos dá algo claustrofóbico, a árvore dá algo... Eu tô lembrando até agora desses rangeres da árvore, os olhos, as expressões do Leonismo na árvore, vivos, extremamente vivos. Isso com um elemento de roteiro muito interessante porque a árvore e as histórias que ela conta se relacionam com os desenhos que o garoto faz, que é muito bonito. O filme é cheio de detalhes, né? Ele vai muito nos detalhes. Por exemplo, os personagens que não sejam garoto não têm nome, não sejam os meninos que fazem o bullying, né? Então a mãe não tem nome, é a mãe. A avó não tem nome, é a grandma, que é vivida pela Zigorne Weaver, que eu não achei muito inspirada. E o Toby Cabell, o Toby Cabell, acho que é esse o nome dele, vive o pai dele. Eu também não achei ele muito inspirado, principalmente quando ele atua com o menino. A Weaver e o Cabell, quando eles estão juntos com o menino, é muito, muito fracos, assim. Você vê que o menino está muito além deles dois. A Felicity Jones não. Quando ela está doente, extremamente doente, o canto de boca dela largado. Então os detalhes que a Felicity Jones colocou na personagem dela foram fantásticos, maravilhosos mesmo, assim. É uma atuação simples, mas marcante pra mim. E no final, assim, outro detalhe interessante de perceber é que a gente sempre está vendo a história através do garoto. Ele sempre está em cena. Ninguém nunca está falando sobre ele. A gente não sabe quais são as percepções das pessoas sobre ele. É como se ele fosse a gente, assim. Obviamente, com menos informações. Nós com menos informações. A gente nunca tem nada além do que o próprio garoto nos mostra. Isso é fabuloso. Tem uns erros. O filme demora a pegar, demora a engrenar, como eu falei, né. Tem horas que a história da árvore é bem mais interessante do que o filme em si. E eu acho algumas cenas um pouquinho repetitivas. A relação dele com a avó, por exemplo, poderia ter sido apostada em uma vez que a gente já teria aquela informação. Ele aposta uma, duas, três vezes e no final tenta um pouco inverter essa história. Prefiro que ficasse só uma informação e depois na inversão da história. E outra cena também muito repetitiva. A cena do pai também. Eu acho que poderia ter sido ou um pouquinho mais rápida ou quem sabe até não ter. E é isso. Para o filme eu dou quatro estrelas. Eu também não acho que vai ser um filme tão marcante. Mas é um drama que quando você está dentro dele, ele te pega, te amarra, te dá uma intensidade muito grande e tem um terceiro ato com um final muito corajoso. É um filme que vale a pena ser assistido. Não é uma fábula, esses negócios todos que parecem. Ele só utiliza disso. Mas é um filme extremamente pesado. Tira a criança do filme porque é muito pesado. Comenta aqui embaixo, me diz qual a sua opinião. Se gostou dá joinha, se não gostou dá deslike. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.